Jornal da República, última hora, estamos aqui com José Lima Damasceno, que é presidente da Donep, lá de Santa Catarina, fala um pouco, em São José de Santa Catarina, fala um pouquinho. Sempre é um prazer poder estar aqui nesta última hora, essa conexão aqui, essa reportagem extraordinária, um exímio e excelente repórter, um cameraman top das galáxias, né? E eu quero aproveitar esse momento, já que estamos em clima de festa, aqui na 41ª Convenção Internacional da Donep, que está sendo realizada aqui no Hall de Eventos, aqui no Windsor Oceânico Hotel, aqui na Barra da Tijucas, eu quero dar um recado para você, aliás, um convite super especial. No dia 3 de agosto, anote essa data, no dia 3 de agosto, a partir das 20 horas, vai ser um sábado, 3 de agosto, estaremos promovendo um grande jantar, promovido pela Donep, do capítulo 193, em São José. Estará ministrando, sabe quem? O doutor Luiz Dalla Costa, médico hematologista, vai estar contando a sua história de vida. Esperamos por você, faça sua inscrição, porque as vagas são limitadas, será ali no restaurante Meu Cantinho, no bairro Cobrasol, São José, Grande Florianópolis. Um abraço a todos, esperamos por você, obrigado aí pela oportunidade, parabéns por toda essa reportagem maravilhosa, cobrindo todos os eventos aqui, desta grande convenção, aqui no Rio de Janeiro. Falar com o comunicador é sempre mais fácil, já passou todo o recado, parabéns, e compareçam lá no evento Última Hora Notícia Levada a Sério. Um abraço.